Olá! Receita de hoje, um bolo super simples, muito econômico, saboroso e versátil, que a gente pode agregar um sabor diferente, trocando um pouquinho de ingredientes. O que nós vamos usar para ele? Nós vamos usar duas xícaras de trigo, uma xícara de açúcar, uma colher de sopa de fermento químico, meia xícara de óleo e 250 ml, aí é que vai entrar a versatilidade de água ou suco, pode ser suco de laranja, suco de abacaxi, eu coloquei aqui água com suco de limão, que fica delicioso. As medidas que eu usei aqui de xícaras foram com essa xícara aqui que a gente conhece como xícara padrão, é uma xícara mais simples e essa do líquido é uma xícara maior. Então vamos lá! Primeira coisa, misturar os secos. O trigo, açúcar, fermento químico, que nesse caso a gente vai misturar no início porque é um preparo rápido. misturando, vamos misturar os secos, homogenizar bem aqui os secos porque é aqui que a gente pode deixar um pouquinho do fermento parado em algum momento, em algum local do trigo e não fazer o efeito que ele deve fazer. Depois de bem homogenizado, vamos misturar o líquido, os 250 ml e o óleo. Agora, só misturar bem. O nosso aqui vai ter um sabor de limão. Agora nós vamos só misturar. Esse bolo tem uma grande vantagem. Para quem tem algum problema de intolerância à lactose, ele não leva nenhum ingrediente que tenha lactose. E para quem tem problemas com a proteína do ovo ou até econômico, não vai ovos. Aqui é a massa. Não vai leite, não vai ovos. Porém, você pode trocar. Se não tiver problema nenhum com lactose, pode trocar e fazer com meia xícara de manteiga derretida. O pessoal que tem manteiga, fica muito saboroso, com raspas de casca de laranja, com raspinha de limão, eu aqui vou utilizar uma colherzinha de chá de essência. Essência de limão, aqui no bolo, mas pode, o ideal é usar uma raspinha de limão. Pessoal que tem aí um limãozinho caseiro no pomar. Ó gente, tá prontinha a nossa massa. A consistência dela é essa aqui. E agora já podemos colocar forma de furo ou outro tipo de forma. Lembrando que o tempo de preparo vai influenciar por causa da altura da massa. Aqui nós temos a parte do furo na forma que vai jogar o calor para dentro, mas em formas retangulares ele assa mais rápido. Aqui, tempo de forno, 40 minutos, com forno pré-aquecido. E a temperatura 180 graus, temperatura média. É uma massa bonita, é um bolo que fica clarinho, porque não tem a cor das gemas. mas é interessante em função de não levar nem ovos e nem derivados do leite. Agora, forno médio, 180 graus. Vamos colocar aqui 40 minutos. Vamos baixar aqui para 180. 40 minutinhos de forno, ligado em cima e embaixo. E vamos aguardar o nosso bolo delicioso. Aqui, então, está o nosso bolo prontinho. 40 minutos saiu do forno. Deixa esfriar, porque é um bolo que leva um pouco a mais de óleo. Então, ele fica um bolo extremamente sensível. Deixa ele esfriar bem. Colocamos aqui num prato. E o que eu coloquei por cima? Eu coloquei uma caldinha de suco de limão com açúcar de confeiteiro. Reguei o bolo e coloquei granola. Bom apetite!